Vem, porém, quem tem, tem, não penso zoio em ninguém O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus, imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem No capão, no apurar, vou colar na pedreira do somento Na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa Ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, quem que tem, não importa